A Cidade Eterna fica com um clima bem turístico nesta época do ano. Roma recebe muitos visitantes nestas férias de verão, mas também muitos romanos deixam a capital italiana para curtirem o período de descanso. Roma é a maior cidade italiana e uma das maiores da Europa, com quase 2 milhões e 900 mil habitantes. Caminhando pelas ruas, vemos a criatividade nos ornamentos mais singelos. Como estima, com o patrimônio italiano gastronômico, as massas das mais diversas formas. Por ano, cerca de 8 milhões de turistas passam pela Cidade Eterna, segundo um balanço da empresa americana Mastercard. O Coliseu é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. A arena está localizada na região central de Roma. Construído com mármore e pedra vulcânica, travertino e ladrilho, o Coliseu remete ao ano 72 d.C. O monumento foi edificado para espetáculos públicos com gladiadores e animais, até o imperador Honório proibir mortes na arena. A construção, com quase 50 metros de altura, sofreu ao longo da história, com saques e terremotos. É a caravana da vida, vivenciando o Ferragosto. Período de férias aqui na Itália, com muito calor e boas histórias para contar.